O carro não dá não, nem dá peraídeo De marango? De marango? De marango? Olha o carro do Danone, hein? Olha o carro do Danone De marango? De marango? Olha o carro do Danone Nem é vencido e nem é roubar Tira a bunda do meio, tira Sua bunda tá muito grande, viu? Tira a bunda do meio Olha o carro do Danone O carro do Danone Nem tá peraídeo Nem é vencido Esse é o Danone É o Danone, é teu chifre Olha o carro do Danone Olha o carro Danone Nem de marango Leva o vestido pra lá pra aumentar tua família Lava de couro Topa lá, maconha safada Vai pro colega pra estudar ou pra perturbar Nego da cara de queiga Olha o carro do Danone O carro do Danone Tá peraídeo O carro do Danone Nem tá peraídeo Nananana 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 Nem é vencido E nem é roubar Eita filha da menina Andando lá Da filha da menina E abre pra ela Abre teu coração, menina Dê pra ela A boca do centro Por ela Deja de ser besta Olha o carro do Danone Olha o carro do Danone O carro do Danone Nem tá peraí A lancionete do Didi O lugar que vende Coxinha Mas nunca tem Coxinha Aí é fogo Viu Não tem um lanche Não tem Um lanche Não tem É melhor fechar Olha o carro do Danone Hein Posta da boca Seu filho de corno Ih, menino chato da boa Tá peraí Eu falei filho de corno Não foi viado não Olha o carro do Danone Olha o carro do Danone Hein Está tudo certo Mas se me disser Que é por querer Não tem mais jeito Está desfeito Tudo acabado Tudo acabado Tudo acabado Disser que é por querer Errou Mas não teve A intenção E foi tudo culpa Da emoção Eu volto a ser Como eu era antes Volte comigo Olha o carro do Danone Hein Olha o carro do Danone Olha o carro do Danone Hoje tem regueijão O que é regueijão? É um carro andando de ré Com gay e joão Regueijão O carro do Danone Tá peraí Aqui Olha o carro do Danone Hein Nanã Mas se me disser Que é por querer Olha o Danone Nanã 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 Sai cachorro Olha o carro do Danone O carro do Danone Tá peraí Hoje tem regueijão O que é regueijão? É um carro andando de ré Com gay e joão Regueijão Olha o carro do Danone Nananananana 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 O carro do Danone Tá peraí Olha o carro do Danone Hein Nananananana Nananananana Ah Tentei virar você Olha o carro do Danone O carro do Danone Tá peraí Olha o carro Do Danone Nananananana 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 Olha o carro Tem bate-gute de morango Graviola e almexa Almexa é bom pra cagar Tá vendendo bastante Ah, toma bom, é só se muda E aí, bonitão Ah, dele é teu rabo fresco Ah, dele é teu rabo 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 Obrigado por assistir.